E saiu para Londrina o prêmio da promoção Tô Dentro do Super Mofato. O ganhador da casa com carro na garagem é morador do conjunto Pariguri Souza, Vitor Strack. Foram milhões de cupons arrecadados nas quase 50 lojas do Grupo Mofato, localizadas em todo o estado do Paraná e também no interior de São Paulo. Este foi o terceiro sorteio desta promoção, que teve início em agosto. E o mais interessante é que o prêmio vai ficar aqui na região norte de Londrina. O Gilberto foi o ganhador deste sorteio. Gilberto, você colocou quantos cupons? Você já é cliente aqui da Rede Mofato? Sim, sim, já somos clientes desde quando nasceu o Mofato aqui na região. E foram colocados em uma média de 40 cupons, aleatoriamente, aqui no Mofato da Saúl e também no da Duque de Caxias. Quando você recebeu esta notícia? Eu estava em viagem, recebi uma mensagem no celular pela minha mãe, através da minha mãe. E não dando torre de lá para cá, eu fiquei mais ansioso, ainda desesperado, para vir para cá, para voltar, né? Para vir, para ver certinho, né? E chegando aqui em Londrina ontem, por volta das 5 para 6 da tarde, aí ela terminou de me contar a notícia, né? Eu, muito, muito emocionada, ela também, muito emocionada. Chegamos aos prantos lá, né? Pensando, pensando muito nisso. E a vizinha da frente, ela contando que a vizinha da frente teve que segurar ela para conter, ela quase caiu, né? De tanta emoção, né? E assim, uma emoção muito grande. É imensurável esse momento, é imensurável a emoção, uma coisa para sempre, para o resto da vida, que vai mudar a gente para o resto da vida. Muito obrigado, Gilberto Alcides de Oliveira. Lembrando que esta promoção segue até o dia 24 de janeiro do ano que vem.